Você sabe quem está cantando? Oi turma do Universo Quiz! Nesse vídeo você terá que adivinhar de quem é a voz. Serão 20 vozes de personagens, youtubers e memes para você adivinhar quem está cantando. A cada resposta certa some um ponto. Me diga aí nos comentários seu resultado e diga também qual sua música preferida. Você está no Universo Quiz e se você é novo por aqui já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pois todos os dias tem vídeo novo. Já deixa o like e vamos para o vídeo. Adivinhe quem está cantando? Acertou quem disse Rinaldinho. De quem é essa voz? Skibri Toilet Você sabe quem está cantando? Acertou quem disse Moana. Ouça a música e adivinhe quem canta. Se tu tenta correr com as minhas caras de arranho. Sou Andy Mais do que o que é monstro, olha no tamanho. Não vai pra fé e você se ferrou. Ferrou no verso é... Acertou quem disse Catnap. Andy Mais do que o que é monstro, olha no tamanho. Não vai ter chance. A quem pertence essa voz? Mas agora vou... Nunca saberão... Lindo estou... Acertou quem respondeu Elsa. Nunca saberão... Quem está cantando essa música? Ligue eu vou... Me chama... Pra você... Me chama... Amiga... Amiga... Tô aqui pra você... Acertou quem disse Luluca. Me chama... Amiga... Tô aqui pra você... Adivinhe de quem é a voz. Acertou quem respondeu Freddy. Te desafio a adivinhar quem está cantando. Eu sei que eu posso até ser fofinho, mas quando o meu vento vai correr de mim. Eu te convido para o Edward, aqui a diversão não tem fim. Depois que chegar vamos se divertir, o Rei Balfrex vai te animar. É o Azubabão. Eu te convido para o Edward, aqui a diversão não tem fim. Eu sei que eu posso até... Adivinhem quem canta essa música. Acertou quem disse ansiedade. Ouça a voz e adivinhem quem é. É o Muçulmano. Adivinhem quem está cantando. Todos perguntam sem parar. Por favor me escuta. E me encorajam para te dizer... Acertou quem disse Ana. Por favor me escuta. Todos perguntam... De quem é essa voz? Eu vim pra ganhar esse jogo. Se tu me irritar, não me deixar nervoso. Eu vou te ganhar com um rap furioso. Eu vou pegar fogo. Não me deixar nervoso. Acertou quem respondeu raiva. Não me deixar nervoso. Eu vou te ganhar com um rap furioso. Eu... Você sabe quem está cantando? Você é nossa. Ele é todo. Só enxerga. É a Emily Vick. Ele é todos. Ouça a música e adivinhe quem canta. Só rima eu fiz. Mesmo se me ganhar, eu vou continuar feliz. Eu vivo na positividade. Tu tem o poder da rima e eu da felicidade. Vivo na positividade. Acertou quem disse alegria. Eu vivo na positividade. Tu tem o poder da rima e eu da felicidade. A quem pertence essa voz. Serei uma boba da corte guia. Ainda não sei porquê. Lindo como eu era. Nem tem como eu saber. Mas a piada é você. Te ouvi. Acertou quem respondeu pome. Lindo como eu era. Nem tem como eu saber. Serei uma boba. Quem está cantando essa música? Os meus braços vai até o além. Não vai escapar pela estação de trem. Eu não copio ninguém. Não preciso te ajudar tão bem. Nem se vencer os meus jogos. Mesmo assim te achar. É a Mommy Long Legs. Eu não copio ninguém. Não preciso te ajudar tão bem. Os meus braços vai até o... Adivinhe de quem é a voz. Eu sou um raio. Sei que sou gigante. Rejo prêmio. Hotel em hotel. Rodando o Brasil. Cada show diferente. É o Void Kauan. Te desafio a adivinhar quem está cantando. Acertou quem respondeu Maui. Adivinhe quem canta essa música. Acertou quem respondeu Grimace. Não está estragado não. Tem um gostinho da hora. Todo mundo está tomando fome. Ouça a voz e adivinhe quem é. Agora é você que vai ser devorado. Amassado. Coitado. É o Huggy Wuggy. Agora me diga nos comentários quantas você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ei, se você gostou desse vídeo deixa o like e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros dois vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão. Tchau. Tchau. Tchau.